Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu dei poteira e que Durango Kid quase me pegou. Eu quero é botar, tampouco na rua, xingar, pra dar e vender. Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas. Quero cumprimentar especialmente os amigos que usam bicicleta. Vocês, sem dúvida, são os cidadãos brasileiros mais tranquilos neste momento. Porque o combustível de vocês são as pernas e os braços, os músculos que lhes custam um prato de feijão com arroz todo dia. Combustível que está cada vez mais caro também. Quais são os brasileiros que conseguem se abastecer com este combustível pelo menos duas vezes por dia? Certamente temos vários que não conseguem. Esse é um dos países mais ricos do mundo, com uma das populações mais pobres do mundo. Somos mais de 200 milhões, quantos milhões famintos? Enquanto alguns jogadores de futebol compram iates de 60 milhões, compram ternos de 2 milhões e por aí vai. Mas, se você tem aí o seu carrinho 98, que aquele seu amigo mecânico dá uma guaribada nele de vez em quando por um preço camarada para o senhor puder andar, o senhor está coçando a cabeça, porque gasolina a R$ 7,30, desde ontem, desde ontem nos postos de São Luís, não é qualquer um que pode pagar. E não anda muito com um litro. Talvez por isso muitos prefiram comprar um litro de cachaça, que custa menos de R$ 7,30, porque com esse litro de cachaça, pelo menos ele consegue esquecer e sonhar com alguma coisa digna na vida. A que ponto chegamos? Em que a gasolina está mais cara do que a cachaça, mais cara do que a cerveja, e não precisamos ir para essas cervejas mais caras. Cerveja vagabunda mesmo. É menos de R$ 7,00 uma garrafa. O aumento da distribuidora era para valer a partir de hoje. A distribuidora é aquela que tem um monte de tanque de gasolina, onde os caminhões vão buscar para levar para o posto para vender para os outros. Mas não. Desde ontem, os postos de São Luís já deram a tacada. A gasolina bem aqui perto da TV Guará, era R$ 6,39 de manhã cedo. De noite, era R$ 7,29, e R$ 9,99, que eles ainda fazem essa enrolação ainda para cima da gente. Aí vem o deputado Duarte Júnior, aquele da CPI do combustível do ano passado, dizer que queria vir dar entrevista aqui. Como diriam nossos amigos do jornal Pequeno, me compre um bode para sapatear na nossa sala e fazer a gente de besta cada vez mais. Porque parece que é isso. Você lembra dessa moça? Ficou conhecida como a louca do posto? Vou mostrar já já para vocês. Boa noite, Nathanael. Boa noite, Felipe. Boa noite, Giovanna. Encheram o tanque ou botaram pelo menos R$ 60,00, que não dá para nada? Vou fazer uma pergunta para o Felipe, porque o Felipe não gosta do PT. Felipe, é uma brincadeira, mas é uma pergunta. Você acha melhor o PT roubar a Petrobras ou a Petrobras roubar a gente hoje em dia? Olha, vamos esclarecer mais uma vez, porque agora virou maníato aqui de dizer que eu não gosto do PT. Não tem nada contra o PT, contra ninguém. Eu sou a favor dos brasileiros. Entendeu? Se eles não sabem ser corretos, honestos, se eles não sabem administrar, é outra coisa. O PT não só deixou roubarem na Petrobras, como o PT também segurou o preço e criou um rombo na Petrobras. A questão que tem que ser discutida, eu acho que é muito mais ampla, muito mais séria. Será que o governo, que tem 50% da Petrobras, ganha em cada aumento? E será que os aplicadores, que o nosso ministro da Economia dizem que são a salvação do Brasil, porque botam o dinheiro deles nas ações, será que eles têm mais valor do que os brasileiros? Não está na hora da gente voltar e discutir esse assunto? Na vida, essas suas perguntas aí vêm carregadas de respostas de hermetismos em cima da mesa. Calma aí, Geraldo. Mas o Temer congelou o preço da gasolina também? Me responder, porque até o momento deu o golpe em 2016. E o Temer é do mesmo partido daquele povo que comandava a Petrobras e que tem uns que estão em cana. E aí continuou, né? 2018 ali e tal, esse boom aí nos últimos anos. Então não é culpa do PT, Felipe. A gasolina não é culpa do PT. Não, eu não estou dizendo só que é culpa do PT. Mas na época do PT era dolarizado. Mas qual o melhor? O PT roubar a Petrobras ou a Petrobras roubar a gente hoje em dia? Quando o PT roubava a Petrobras, também nos roubava patrimônio. Não vamos parar com isso, porque a gente precisa tratar isso com seriedade. Vim com esse papo agora que eles são os honestos, são os corretos. Isso não existe. Infelizmente, nós estamos numa opção em que ou você vota no Bolsonaro ou você vota no Lula, porque nenhum outro candidato conseguiu mostrar uma proposta Brasil para a população. Mas qual o melhor? O quê? A Petrobras. Rapaz, você está muito petista, viu? Você está muito lulista. Eu estou impressionado. Eu estou, como jornalista, de vez em quando você é totalmente imparcial. Eu não. É porque revolta, Geraldo. Voltando ao tema agora, porque é como o Geraldo se revoltou. Aí fica nesse discurso, sabe? A gente vê as redes sociais, é a culpa do PT, é a culpa de não sei o quê, é a culpa do Bolsonaro, sabe? E a gente está aí. E uma coisa que eu li interessante, Geraldo, sabe? Por 20 centavos aí, fizeram aquela revolução que ferrou o Brasil hoje por culpa daquele projeto de ideologia sem futuro, aquele MBL, né? Aquela vamos para a rua, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí está aí, ó, um real, Geraldo. Todo mundo falou um real, assim, da noite para o dia, sabe? E ninguém se revolta mais. Está todo mundo lá. Viva o Bolsonaro. Está todo mundo. Viva o PT. E o povo aí, todo derrotado, né? Com o jadezinho, senhorazinha lá do Vaz da Rua, das antigas. Bota aí, gente, a louca do posto. Não abasteçam! Não abasteçam! Não abasteçam! Não aceitemos esse peco! Abasteçam! Vocês estão no braço! Não aceitem o posto! Quanto mais gasolina sobrar nos postos, o valor da gasolina vai diminuir! Deixem os postos, os gasolinos que eles têm agora! Azar! Aí nós ficaremos em casa, andaremos de ônibus! Mas não abasteçam! Deixem eles com a gasolina sobrando! É a lei da oferta e da demanda! Se sobrar produto, abaixa o preço! A oferta e a demanda são a mesma coisa, viu, Giovanna? Eu tenho certeza que ela não estava muito bem da cabeça, ela devia estar muito hashtag x chateada! Giovanna, sabe quanto era a gasolina nessa época? Bem aí, que ela estava revoltada. Era 2,80. Eu acho que você nem se lembra de gasolina a 2,80. Tu dirige a o que, Giovanna? Desde os 18 ou desde os 16? Desde os 18. Desde os 18? É... Assim, é impossível ser pior que agora, né? Porque agora é uma coisa que a gente nunca viu antes. E a ingenuidade dessa moça, assim como você pega aquele meganha lá, que arrancou a placa da Rua Marielle, que foi caçado depois e ficava chorando lá na cadeia, tu pega esse outro que, como é, fica fazendo posição, inclusive uma posição ruim de boxeador, quando fez um discurso ridículo na Assembleia lá em São Paulo, chamando os professores da rede estadual de vagabundos, e quase apanhou. Esses tipos, Felipe, eles só podem ser carregados de ingenuidade, aí a moça chega lá gratando no posto, não abasteçam. Ontem, Felipe, eu olhei essa gasolina de manhã, eu disse, rapaz, aí juntei, consegui juntar acho que uns 60 reais lá em casa, nas moedas, digo, vou botar um pouco aqui. Aí, quando eu voltei do almoço, já estava 7 e 20. Aí, eu disse, não, e se a gente não abastecer hoje, aí quando acabar a gasolina, Felipe, a gente vai abastecer com os mesmos 7 e 30. É muita ingenuidade. É a mesma ingenuidade dessa mídia brasileira e mundial, os russos já estão sendo chamados quase de terroristas, viu? Você lembra da imagem daquele garotinho jogando uma pedra? Um garotinho, Giovanna, de uns 8 anos de idade, na frente de um tanque, tanque de guerra, desses que tem aquele canhão de 6 polegadas, ele jogando uma pedra. O tanque não era russo, Felipe. Era israelense. E o garotinho não era ucraniano, era palestino. E era o jovem terrorista. Está lá. A Rússia está cercada. E estão fazendo isso direto, na verdade, essas fake news. Demonização. Essas fake news, especificamente sobre Israel e Palestina, imagens de crianças palestinas enfrentando soldados israelenses, estão usando essas mesmas imagens, criando fake news, criando, como se fosse, crianças ucranianas Ucranianas enfrentando os soldados russos. Então, é um exemplo muito claro que, de um lado, comove, de um lado, deixa a população triste, de um lado, precisa da cobertura total da mídia brasileira e todas essas mídias que são ligadas aos Estados Unidos. E, de outro lado, não. De outro lado, não gera comoção. A mídia preparou a invasão do Iraque como se fosse a guerra contra o terror. Entendeu? Que o Iraque tinha armas químicas. Armas químicas, nucleares, não sei o quê. Aí, destruíram o berço da civilização humana. Cidades com mais de 5 mil anos de existência, como Uruk, que depois virou Iraque, tem aquela coisa lá da primeira civilização, as tábuas sumérias, todas aquelas coisas foram destruídas, Felipe. E todo mundo aplaudiu. Ah, vamos pegar os terroristas, vamos pegar... Sabe? Não respeitam as particularidades de cada nação, as religiões, os costumes, nada. Se não for do status quo deles, não serve. Então, assim, quem é terrorismo nessa história é sinceramente os Estados Unidos, Geraldo. Que sempre foi, todo mundo baixa a cabeça para eles. É, tem muita gente lucrando. A guerra é triste. Claro. Todas as guerras são tristes. E o povo que se defende não é terrorista. Nem os palestinos, nem os ucranianos. Pois é, Geraldo. Há muitos anos, aí, o Brasil tenta entrar na OTAN. E aquela dificuldade, né? O Brasil ali, o máximo que ele pega um assento temporário ali, depois vai e volta na ONU e tal, aquela coisa toda. Aí, qual era dos Estados Unidos e da OTAN? Não aceitar também a Ucrânia. Deixa ele lá, se acomodando lá. Não se meter na briga dos outros, né? Enfim, todo mundo tem suas particularidades ali. Claro que a guerra não justifica. Claro que não tem porquê, né? Invadir com a quantidade de tanques que a Rússia invadiu, bombardear a cidade, isso não justifica nada. Mas, essa mania dos Estados Unidos, de querer ser, controlar, ser, sabe? O bastião da liberdade e democracia de todo mundo e infiltra democracias, infiltram armas em guerrilheiros para destabilizar países. Isso aí, o tempo inteiro a si atuando, como tem suspeito. Até que o Sérgio Moro tenha trabalhado como agente para destabilizar o Brasil na época. O foro de São Paulo vai acabar, a América do Sul vai virar comunista. Sabe, é ridículo essas coisas. E o Sérgio sempre metendo a colher. Sempre metendo a colher. E os filmes lá, aquela coisa, né? Os vilões antigamente eram todos russos. Aí passaram a ser chineses. Aí a China ameaçou cortar, Geraldo, de passar os filmes lá. Rapidinho, tem mais um vilão nos filmes americanos e chinês. que antigamente ainda tinha um ou outro. Então, assim, qual o poder que tem a Rússia dentro de nós? Um poder midiático nenhum. Estão sufocando. E estão colocando todos os russos como terroristas. É absurdo isso. E a União Europeia fazendo esse papelão, né? Ao invés de ir proteger o seu povo, porque os ucranianos e os russos também são europeus. Então, por que eles não se protegem? Vamos para o intervalo. Já, já a gente volta. De volta aqui com os analistas. Ó, eu vou mostrar aqui para vocês agora, meninos, uma sequência. Eu vou fazer como está no meu papelzinho. Vocês vão vendo aí em cima, gente. Bota aí o Umbelino, o vereador Umbelino. Cadê a fotinha dele aí? Ela não vai aparecer aqui, mas vai aparecer para os nossos amigos. Ó, o Umbelino, Filipe. Está ali junto com o Josimado Maranhãozinho. Ó, o Umbelino, ele se filiou no PDT faz três meses. Hoje ele saiu e foi para o PL do Josimado Maranhãozinho. Ele está do lado dele? É o Josimado de um lado e o Paulo Vitor de outro. Mas acho que eles estão juntos. Aldir Júnior, vereador Aldir Júnior. Aldir Júnior, vereador Aldir Júnior. Aldir Júnior, né? É, é a turma de Josimado, o PL. Agora, eu não sei o que o Paulo Vitor está fazendo ali, mas, de qualquer forma... Enfim, agora a gente bota o da família Jackson. A família Jackson... Ah, é um vídeo, bota. A família Jackson, saldoso governador, fazendo a selfie dos lagos hoje. Aqui um monte de ex-deputados, o governador Carlos Brandão, a doutora Cleia, a filha do Jackson, o ex-deputado Besson Lago. Grande abraço, pessoal. Pronto. Ó, esse que estava falando aí é o Rodrigo Lago, né? Esse foi criado dentro do PDT. O pai dele também era do PDT, né? Aquela turma todinha ali, a viúva do... Nossa querida doutora Cleia, um abraço, doutora Cleia. Eu sei que a senhora assiste os analistas. Todos largaram o PDT e foram dar apoio para o Carlos Brandão. Aí, nós temos uma outra coisa. Bota o... O PL lá, o... A filiação do Bolsonaro, bota o dono do PLT. É com grande satisfação que eu anuncio, por dia 22 de novembro, a assinatura da ficha do presidente Jair Bolsonaro. Isso, ó. Esse aí é o Valdemar da Costa Neto, gente. É o dono do PL. Ele ainda está com tornozeleira eletrônica, Nathanael? Não sou. Ele estava condenado, ele nem está inelegível e tal. Agora, bota o Josimar e o Pastor Gil aí, gente. Ó, o dono do PL, ó. Esse menorzinho aí é o Josimar do Maranhãozinho e esse outro é o Pastor Gil, que teve que se explicar de uma coisa estranha essa semana, mas, enfim. Ó, eles dois hoje foram... Sofreram, né, uma operação, mais uma operação da Polícia Federal, Nathanael. E foram 11 parlamentares do PL, Felipe. E aí saiu uma história, né, Giovanna, que o Bolsonaro, que acabou de entrar no PL, ali muito bem recebido pelo dono do PL, disse que o Bolsonaro está querendo aplicar um golpe no Valdemar da Costa Neto e tomar o PL. E aí botou a Polícia Federal em cima dessa turma. O Umbelino, por outro lado, saiu do PL, o PDT esvaziado, o PL recebendo gente, porém, levando fogo amigo também, Nathanael. E aí, vamos começar com o Giovanna agora. Confusão isso, hein? É, vindo do PL, eu não fico nem um pouco impressionada, né? Não é um exemplo de partido. Bolsonaro acabou de se filiar e agora outra operação contra o Josimar. Outra, já dá para pedir umas três músicas no Fantástico. E aí, dá no que dá. Ou seja, nada, provavelmente. Mas assim, Geraldo, é bom frisar que essa operação, na verdade, é o desdobramento daquelas passadas, né? É. E eu acho ali que, com certeza, o pessoal de Bolsonaro deve ter dado uma agilizada nos processos, né? Como fizeram lá, botaram a secretaria lá para quebrar todos os sigilos do filho, né? Naquela coisa da rachadinha, para ver de onde vinha todo mundo e tal. Eu acho aí que deram uma agilizada. Mas também, Geraldo. Mas foi o próprio Bolsonaro que deu as emendas para o Josimar? Não, deu para o Arthur Lira, para o Centrão, né? Para o pessoal, aí nessas horas ali, né? Tem os que... E o Bolsonaro ainda avisou, né? Pediu para o Josimar, né? Sair do partido. O Valdemar bancou, né? Isso. E está dando no que dá. Mas também, Geraldo, tem um outro algoz aí que pouco aparece nessa história, que teve um discurso dele, alguns anos atrás, aqui no interior do Maranhão, que é o ex-agente federal lá, o deputado Aloysio Mendes, que engrossou o Tom já há algum tempo lá contra o... Com o Josimar. Com o Josimar. Diz que ia trabalhar para botar o Josimar na cadeia. Ele está em qual partido esse? Lembra, Felipe? Ele está no Podemos. No Podemos, né? No Podemos. E é uma pessoa influente, ele é delegado federal. Não sei se, acho que ainda é agente federal. Ele era agente, é. Então... Não é que está aposentado já. Eu acho que o Josimar aí não botou muita fé no Aloysio, acho que Aloysio está operando por baixo aí, para botar no quente no rapaz. O que você acha, Felipe? Olha, tem uma coisa interessante aí, porque eu rastrei umas dez matérias sobre essa questão do que o Valdemar tinha falado isso. E, na verdade, começou com um jornalista da UOL dizendo que o Valdemar teria falado aquela velha história. Essa é a questão das emendas. O porquê, novamente, foram revistar as casas, os escritórios, não dá para explicar, porque já fizeram isso duas vezes. Será que eles acreditam que o Valdemar e o outro... Perdão, o Josimar e o outro deputado são tão burros assim que foram lá e colocaram provas para eles voltarem novamente e tudo mais? Não é aí. Eu acho, sim, que tem um grande golpe aí a caminho e isso enfraquece totalmente o Josimar, totalmente. O outro deputado, ninguém nem sabe quem é. Acho que nem a igreja reelege ele. É tão sem volume o mandato dele que ele passou por lá. Agora, que realmente o Josimar está numa situação muito delicada, está. Agora, tem uma especulação de bastidores que é muito interessante. Qual? Que o interesse do Bolsonaro, desde o começo, em questão de Maranhão, era entregar o PL para o Roberto. É, inclusive... Inclusive, hoje, nós tivemos a visita aqui do ministro da Educação, né? Que era para o Roberto Rocha vence seroneá-lo aqui pelo Maranhão e o Roberto não conseguiu o voo. E, gente, eu me lembrei aqui, teve uma... Bota o Rafael aí, gente, para a gente mostrar também. Outro cara do PDT, Filipe. Tu conhece esse aqui, ó? Esse aqui não é Marleitoa, é porque já passou da idade, né? Agora é só Rafael. Esse aí era do PDT, também vazou. Giovana, que esvaziamento é esse do PDT? É, significa a perda de apoio por parte do Everton, né? Ele vai, provavelmente, para o PSB, aquela confusão dos blocos e da CCJ, da Assembleia Legislativa do Maranhão, já estava mostrando o Rafael como ele sempre já se declarou a favor do Brandão, só que ainda estava ali no PDT, inclusive o Gaubert Coutrin teve aquela confusão, que ele disse que o Rafael estava votando muito contra o partido, o próprio partido, e isso poderia gerar a expulsão dele. Foi como se fosse uma ameaça. Ele negou que fosse, mas foi, mais ou menos. E aí já estava muito contra o PDT e saiu logo. O esvaziamento é, basicamente, sobre a eleição para governo, né? Filipe, essa pendenga aí entre os Leitoa, né? Que é tudo lá de Timor, né? O Rafael Leitoa era do PDT, que era o mesmo partido do Chico Leitoa, né? E tem o Luciano Leitoa, que era o prefeito, que cortou a cureca do Rafael Leitoa, quando ainda era Leitoa, agora ele não é mais, e era do PSB. Aí você que entende de PSB, né, Nathanael? O Felipe entende de PSB. Primeira pergunta, o Luciano Leitoa ainda está no PSB? O Chico Leitoa ainda está no PDT? Como é que está essa muvuca bem aí? Bom, vamos esclarecer uma coisa. Por incrível que pareça, foi uma briga familiar, né? Foi um ciúme de um filho em relação a um sobrinho querido de Chico. que Chico sempre teve muito carinho para o Rafael. Eu sei disso porque o convivido... O Chico está com o Everton ainda? Está com o Everton, o Luciano está com o Everton. Mas o Rafael, acho que não está. Desde o começo... Brandão. Brandão. Muito aligado com o governo. Porque ele é o líder do governo, né? Eu não sei, ele só esticou para não ser expulso, para não perder o mandato, porque senão ele já teria saído antes. Acho que no caso dele, aí é a pauta para gerar desgaste, né? Já estava no... Olha, ontem eu falei com o senador Everton sobre a questão do apoio, né? Ele naturalmente colocou que não esperava mais apoio da família Lago, porque não gosta. Tem alguns aliados lá que não tem força política nenhuma, mas realmente foi um momento que o pessoal do Brandão soube aproveitar, porque veio a família Sarney, veio a família Castelo e veio a família Lobão e mais a turma toda do PDT. Os que já tinham saído e os que ainda estavam no partido, mas eram ligados a Jackson Lago. Quero saber sua opinião, Nathanael, a respeito dessa debandada aí, dessa turma ligada a Jackson Lago. Rapaz, Geraldo, assim, sobre o ato em si, a coisa da família... Que foi organizado, né? De família para família, isso me remete muito aos tempos antigos da política, né? Onde imperava o coronelismo. Então, assim, igual o dos Leitoa lá de Timão, o Zuban Pereira da região leste, o Humberto Couto... Sabe, parece que o Maranhão ali está com seus feudos há muito tempo nessas famílias. E para se governar precisa... Manter os feudos, né? Manter os feudos e se aproximar. E eu acho que agora, com essa não mais divisão, polarização, o Grupo Dino, o Grupo Sarney, e agora o Grupo Brandão chegando ao poder, né? Então, e todo mundo debandando ali do PDT, né, Felipe? Já me dando uma coisa na outra. Então, eu acho que o governo Brandão é um governo de aglutinação, Geraldo. Aglutinou e eu acho que o Everton... Ou de reglutinação. É, de reglutinação. E o Everton ali, por incrível que pareça, acho que ele pode até tirar um proveito disso, diantar o discurso que ele está, sabe, rompendo com o sistema político do Maranhão. Se os marqueteiros não soubessem aproveitar. Ou ameaçando, pelo menos, né? Ameaçando um sistema tradicional, né? Agora, vale ressaltar também a subida de tom do governador Flavidino, né, em relação até o discurso pró-Brandão, até as definições de governo, de tudo. Eu acho que o Everton aí está tipo os Alensky, Felipe, na Rússia, né? Eu acho que acuado, né? Sendo bombardeado ali, mas mantendo o discurso de resistir, né? Eu acho que é o que resta, né? Até porque, se houver uma declaração dele, até esqueci de pedir para colocar, né, de uma adesão do pessoal de Nina Rodrigues lá, do prefeito, vice e tal. O grupo pequeno, né, e o prefeito lá de Nina Rodrigues discursando assim, mas sabe, Geraldo, aquela coisa assim, sem empolgação, né? Aí o Everton pegou e fez o discurso final de 10 segundos, né? Aí disse ali que o foguete não tinha ré e tal. E até essa coisa do foguete, Geraldo, eu acho que vai faltar combustível, ainda mais com esse preço que está aí agora da gasolina, né? É, vamos fazer mais uma paradinha, que a gente vai reabastecer aqui, porque está um combustívelzinho aqui e água, que é o que a gente ainda pode pagar, já, já. Bom, vamos voltar aqui para um planozinho mais macro. Hoje saiu mais uma pesquisa, gente. Aquela pesquisa do IPESP, encomendada pela XP. A XP é a empresa do Banco Bradesco, que opera no mercado financeiro. É gente que tem muito dinheiro, muito dinheiro. Eu já falei para você a diferença de milhão para bilhão. Semana que vem eu vou falar de novo. Mas olha só a pesquisa que saiu hoje aqui, ó, sobre a presidência. Presidente, ó, primeiro turno, Lula com 43%, o Bolsonaro com 28%, aí o Ciro e o Sérgio Moro com 8%, e aí vem a rabeira lá, João Dória com 3%, aí o resto tudo é com 1%. Nathanael, o Lula caiu dois pontos, caiu um ponto nessa pesquisa, se eu bem me lembro, e o Bolsonaro subiu dois. Está tudo dentro da margem de erro. Tu vês alguma coisa que chame a atenção nisso aí? Só o pagamento do Auxílio Brasil, Geraldo. Ainda? É, porque o cara cai todo mês na conta, já começa a melhorar ali, sabe? É um valor maior do que pagava o Bolsa Família, sabe? E tudo isso na população de baixa renda faz falta, né? E é aquela coisa, o cara está tão preocupado em garantir o sustento da família dele ali, sabe? Que até em condições precárias, que ele só absorve ali, Geraldo. Ele não consegue ter um entendimento mais profundo do que representa ali cada ação dessa do governo, né, contra, né, no jogo político. Então acaba refletindo isso, ah, o Bolsonaro é que deu aumento, ah, o Bolsonaro, isso tem um acréscimozinho, mas, como eu falei assim, é cedo ainda, né? Eu acho que essa coisa vai afunilar mesmo, a partir de junho, julho. É, é verdade. Tem candidatura aí que não vai pra frente, com o João Dória, eu acho que, né, não sei se ele vai insistir, com o Eduardo Leite também lá. A própria Simone Tebbit ali está sendo cortejada, tanto pelo Dória, tanto ela quanto a Elisiane. Então, assim, acho que muita coisa vai mudar, mas eu acho que o caminho é inevitável da polarização. É, Felipe. Cara, eu penso muito que tudo que o Bolsonaro falou, todas as atitudes que o Bolsonaro fez, né, vai ser resgatado durante o período eleitoral, da propaganda eleitoral e tudo mais. porque, sem dúvida nenhuma, a população quer saber de sobreviver. É a subsistência. Esse dinheiro é uma coisa tão absurda que o brasileiro vive com o quê? Dois, três reais por dia, se você for pensar, por cada membro da família. Agora, eu entendo que eles têm um... O pessoal do PT e os outros opositores de Bolsonaro têm um volume de material absolutamente de uma riqueza imensa para mostrar que o Bolsonaro era contra, inclusive, ter esse auxílio, era contra parar o país para proteger as pessoas, né, e isso vai ser utilizado maximamente e vai ter um efeito muito forte. Vocês vão ver a partir de julho como isso vai ser trabalhado. É uma pena que o povo não consiga parar para refletir, até porque, como você mesmo falou, o povo está mais preocupado em matar a fome. Mas é por isso, Giovana, que o povo é mantido com fome para não ter tempo de pensar em cultura, em ir pensar em arte, em ir pensar em lazer, porque ele tem que se preocupar com matar a fome. Isso tudo é muito proposital dentro desse sistema que a gente vive. E veja só, Giovana, outra diferença que também é irrisória, eu quero saber a sua opinião assim mesmo, é que o Ciro saiu de sete para oito e o Moro continuou com os oito. Ele manteve, o Ciro melhorou um pouquinho. Eu acho que é porque o Moro é uma pessoa completamente sem carisma e não tem, eu acho que ele não vai crescer mais que isso. Quando começarem os debates, ele vai ser massacrado, porque o Lula está com sangue nos olhos desde que ele foi preso por ele. Ele falou em todas as entrevistas, desde que ele estava preso, que o sonho dele era enfrentar o Sérgio Moro. Quando ele encarar o Sérgio Moro, ele vai massacrar o Sérgio Moro, porque esse juiz não sabe falar direito. E imagino debater com o Lula, né? Mas em relação à diferença com o Bolsonaro, talvez isso do auxílio seja realidade agora. Mas eu acho que quando começar a campanha de fato, porque, ok, o povo quer matar a fome, o povo precisa de dinheiro para matar a fome, e, poxa, isso dá um certo conforto. Mas quando começar aquela campanha do Lula, que vai trazer aquela nostalgia de uma época e que todo mundo não só matava a fome, como tinha dinheiro para o prazer, como pagava as contas e sobrava dinheiro ainda para planejamento, para o futuro, as pessoas vão sentir saudade. Eu acho que o auxílio do Bolsonaro não vai ser suficiente para manter os votos dessas pessoas. Eu acho que o Lula vai crescer muito quando começar a campanha. É, vamos ver. Aí, nessa fala de Giovanna, Natana, eu só me lembro do outro dia eu vendo uma entrevista do Ciro. Eu vou torcendo aqui do lado, aqui. Mas isso é a realidade. Felipe vai votar no Barba. Felipe, assim, ele vai votar no Barba. Ninguém? No Barba, no Lula. Ah, sim. Não, mas eu estava me lembrando de vocês. Virou até meme isso, o Ciro dizendo não, eu quero debater com o Sérgio Moro. Aí eu convido o Moro, vamos debater. Ele responde, vamos, corrupção, vamos, corrupção. Aquela voz quebrada dele. É o maior recorde. Natanael, sexta-feira, faltando três minutos para acabar o programa, estão suas considerações finais da semana e etc. Pai Geraldo, uma coisa que a gente nem acabou mostrando aqui, porque até ontem foi o jogo do Barcelona, a gente não teve os analistas. Mas, sabe, a canalice daquele presidente da Câmara, Arthur Lira, todo aquele movimento na porta do Congresso, sabe, artistas indígenas, na luta pela terra, e o cara aprova um regime de urgência lá, sabe, praticamente, sabe, tirando a atuação das comissões, elegeu uma comissão para elaborar, cara, né, autorizar a exploração em terras indígenas de minério. Aí eu fui ver detalhes do projeto, Geraldo, 0,7%, sabe, de retorno para cada comunidade, indenização que não falaram os valores nem nada. Então, assim, é uma cinte, sabe, é uma cinte. Acho que precisa acabar com isso, né, precisa de um Congresso transparente, sabe, orçamento secreto, emendas. Aí vem, sabe, o pessoal da direita acusar Lula do mensalão, sempre que empurram 3 bi na cara da gente com orçamento secreto. Então, assim, ninguém tem direito de falar de ninguém, atacar-se por isso, está tudo no mesmo saco, sabe. E a gente está de saco cheio de tudo isso, quando vai botar gasolina no posto para sempre ter um lazer e ir para o trabalho, se movimentar, está lá todo dia uma surpresa, e a gente aqui discutindo, vendo esses caras aí, cara, passar sabão na cara da gente. Felipe? Olha, eu, lamentavelmente, é mais uma sexta-feira que a gente termina sem uma notícia boa para o povo brasileiro. Sem uma. Não tem nada. É só essa picuinha partidária, só esse disse-me-disse e os ricos ficando cada vez mais ricos. Giovana Cury. Eu queria ressaltar a indignação que eu senti sobre esse PL, o 191, a votação para regime de urgência. É muito lamentável como em um Estado que tem um cerrado gigantesco que está sendo destruído. Todas as comunidades tradicionais estão em risco. Dez dos 17 deputados que votaram, votaram a favor. A maioria. Eu acho que a gente tem que lembrar o nome de cada um deles e impedir que eles votem a qualquer custo. Cléber Verde, Geraldo. Bota aí, gente. Tem aí. Fala, fala. Tem tempo. Temos um minuto. Cléber Verde, ó. Verde, né? Verde. O Aloysio Mendes votou não. Josimar, sim. Esse Josivaldo, JP, sim. É deputado federal com 3 mil e poucos votos. Júnior Lourenço não estava. Juscelino Filho, sim. Marreca, filho, não. Impressionante. Pastor Gil, sim. Fiquei surpresa com o aluno. Pedro Lucas também fiquei surpreso. Votou não. Rubem Júnior não votou. Votou. Votou não. Cadê? Lá está, ó. Não tem. Votou não. Ah, tá. Tem um não embaixo. Perdão, Rubem Júnior. Zé Carlos da Caixa votou não. Então, enfim, tem mais uma tela, gente. Passa a próxima. São duas telas. Rapidinho. Acho que é a anterior. É a anterior, então. A outra tela igual a essa. Cadê? Não tem? Tem. Passou mais. Isso. Não. Fufuca votou sim. Ah, tá. Aloysio não. André Fufuca sim, né? Fazendeiro sempre vota a favor. Bira não. Kleber Verde sim. Edilás do Júnior sim. Gastão sim. Gastão dinheiro. Gil Cutrim sim. E o do Rocha sim. E o João Marcelo também causa espanto. Votou não. Amigos, muito obrigado. A gente vai votar esse assunto aí semana que vem. Obrigado, Giovana. Vocês ficam agora com o Jornal da Guará. E eu desejo a todos um fim de semana de muita paz para o mundo inteiro. E que segunda-feira nós tenhamos boas notícias. Que a gente chegue aqui com a alma limpa. Grande abraço a todos. Até segunda-feira. Eu vou na rua xingar pra dar e vender. Há quem diga que eu não sei de nada, que eu não sou de nada e não peço desculpa. Tchau. Tchau. Tchau.